Olá gente linda gente maravilhosa que costuma né seguir no meu canal que tá sempre apertando sininho sempre me seguindo né vendo todos os vídeos que eu estou postando as receitinhas os vlogs né muito obrigado gente linda por tudo viu e hoje estou com um vídeo né esse vídeozinho que eu resolvi fazer para vocês mostrando minha comprinha que eu fiz hoje na quarta-feira depois que passou todas essas festanças essas comelanças né gente nossa eu passei muito mal hoje passei muito mal eu fui na academia agora pouco nem consegui fazer exercício minha pressão começou a baixar né por causa que eu comi tanta coiseira nesse Natal né comi tanto doce comi comidas pesadas forte né pessoal então o que que aconteceu meu organismo ficou muito ruim muito ruim mesmo quando eu fui fazer exercício na academia eu passei mal minha pressão baixou me deu diarreia me deu vontade de vomitar passei mal de todo jeito pessoal ainda bem que deu uma melhorada eu corri no supermercado comprei fiz uma comprinha aqui ó para mim consumir esses dias aí que eu vou ficar em casa agora tô de férias né pessoal só vou voltar a trabalhar no dia 3 né no dia 3 depois do ano novo então vou ficar todos esses dias em casa vou começar a comer tudo de novo leve light fazer minha dietinha para mim não passar mais mal né então o que que eu comprei pessoal no supermercado eu vou virar a câmera e mostrar pra vocês pessoal gente linda então esta foi a comprinha da minha dieta né comprei pouca coisa pessoal eu não inventei moda de comprar muita coisa porque eu não tô podendo comer muita coisa e coisas muito diferente né então o que que eu comprei aqui vou começar aqui ó comprei um pão integral mas na verdade eu quase nem vou comer esse pão integral eu comprei mesmo para deixar aí na que eu tiver com muita fome eu comi pelo menos uma fatia então esse pão integral entrou na minha lista da dieta mas eu não costumo comer pão integral eu comprei mesmo caso de emergência pessoal então aqui eu comprei a melancia porque que eu comprei melancia porque eu gosto de fazer um suco suco detox essa melancia com gengibre né eu comprei gengibre eu vou usar só um pedacinho e a couve pessoal eu usei essa couve aqui para fazer o suco detox então eu comprei esses ingredientes aqui ó a melancia o gengibre e a couve para fazer o suco detox fora que eu tenho já beterraba na geladeira né que eu vou usar um pedacinho também e um pouquinho de água para fazer meu suco detox né então aqui pessoal o que mais que eu comprei eu comprei peito de frango ó filé de frango que eu comprei congelado mesmo comprei dois pacotes pessoal para me usar no almoço e na janta né comprei dois pacotes aqui que eu vou usar esse filé de frango vou comer junto com verdura comprei alface aqui então vou usar para me comer no almoço filé de frango e o alface e tomate pessoal então eu comprei aqui tomate eu vou usar umas rodelinhas só para fazer com o alface né então esse vai ser meu almoço e também comprei carne moída pessoal tá aqui ó deixa eu achar ela carne moída então eu comprei também carne moída eu comprei a 100 mesmo eu gosto de refogar a carne moída gosto de refogar e também comer ela na janta pessoal e comprei batata doce pessoal e comprei batata doce aqui dá para mim usar algumas rodelinhas de batata doce né cozida e depois eu posso também colocar na airfly pessoal para dar uma tostadinha na airfly e posso também comer junto com carne moída ou filé de frango né então essa é minha dietinha que eu vou fazer durante a semana aqui eu comprei também pessoal abacate ó comprei dois pequenininhos já está maduro então eu vou usar o abacate também para comer assim à tarde né quando antes de ir para academia eu como um pedacinho de abacate né que faz muito bem pessoal comer abacate aqui também eu comprei ovos né os ovos pessoal eu tô usando eles assim ó eu tô cozinhando ele comendo ele cozido eu posso comer de manhã né e também à noite pessoal se eu tiver muita fome né então essa daqui é a minha comprinha é pouca coisa eu não comprei assim mais opção de coisa porque eu não tô podendo é comer muita coisa pessoal inventando muita moda não então isso aqui faz parte da minha dieta é só isso daqui que eu vou comer no almoço e na janta quando acabar lógico vou lá compro mais né compro mais quando acabar verdura eu compro mais quando acabar melancia vou lá e compro mais então não sei quantos dias que dura isso daqui ou pode durar quatro dias cinco dias não sei né depende tanto que eu vou fazer né então essa daqui é minha comprinha espero que vocês gostem né não vou usar mais que isso daqui para minha dieta até esse vídeo é curtinho mesmo pessoal espero que vocês gostem deu joinha né e se inscreva no meu canal porque tem vai ter muitos vídeos aí de receita né mas esse daqui foi um vídeozinho bem básico né para vocês ver a comprinha que eu faço para mim consumir na minha dieta então é isso daqui pessoal a carne moída eu revezo com filé de frango só isso né isso daqui não me faz mal pessoal eu comendo isso daqui não me faz mal e a melancia também às vezes eu comendo pedaço a tarde né que é muito gostoso melancia a fruta que eu mais gosto é melancia pessoal aí eu não comprei assim maçã pera essas coisas eu não comprei pessoal porque é muita coisa para a gente consumir não precisa de tanta coisa então isso aqui foi uma comprinha básica mesmo para dieta mesmo espero que vocês gostem pessoal gente linda espero que vocês tenham gostado da minha comprinha é pouquinha mesmo tinha vez que eu comprava muita coisa pessoal estragava tudo na geladeira dessa vez eu comprei menos coisa para poucos dias né então isso daqui não me faz mal né fazer esse suco detox melancia filé de frango é carne moída não me faz mal se eu acrescentar mais coisas mais coisas aí começa a me fazer mal pessoal meu organismo meu organismo não aceita muita coisa então hoje eu passei muito mal de estar comendo assim coisas diferente né então correndo para o mercado já comprei minhas coisinhas da dieta básica que é assim que eu faço pessoal então espero que vocês gostam desse vídeo e aperta o sininho que depois tem mais receitinha no canal pessoal e mais vídeos né